Para fazer cirurgia oral no seu consultório, você usa algum tipo de sedação além da anestesia local? Como você avalia e controla a ansiedade do seu paciente? E a indicação de exames pré-operatórios, uso de antibiótico e outros medicamentos? Vamos juntos desenvolver uma estratégia terapêutica para que os nossos resultados sejam melhores? Na próxima segunda-feira, dia 4 de maio, iremos transmitir uma live no Facebook às 17 horas. Para conversarmos sobre como conduzir as cirurgias orais no consultório odontológico. Segundo agora, até lá!